Estamos ao vivo. Bom dia, galerinha. Bom dia, rapaziada. Leandro, Marilza, tudo bem? Vamos falar hoje de um assunto vital, eu acho que para qualquer coisa na vida, para qualquer assunto que a gente queira e se torne saudável é o equilíbrio. O equilíbrio é tudo na nossa vida, em todos os sentidos, em todas as áreas, em todos os assuntos. Na verdade, pessoal, a natureza sempre busca o equilíbrio. Sempre busca o equilíbrio. A natureza busca o equilíbrio em tudo. Por isso que a gente tem algumas das ciências do tempero, como, por exemplo, a osmose, é a natureza buscando equilíbrio. O sal, a penetração do sal no alimento tem um tempo, tem uma curva de penetração, porque ele é a questão do equilíbrio, daquele de concentração, de gradiente de concentração. Então, o equilíbrio é tudo. Só que hoje eu vou começar essa live degustando um tempero, fazendo a degustação de um tempero que uma aluna me mandou. A Dulce, do tempero da Terra Mãe, a marca dela. Ah, que bonitinho, olha que charmoso. Que é o tempero da Dulce. Ela me mandou esses dias, ela falou, Teo, eu gostaria que você provasse. Então, eu vou provar, vou fazer uma degustação sem ver o que tem. Vou tentar identificar o que tem. Não li, tá? Não li. Vou tentar identificar. E depois a gente vai falar do equilíbrio, se o tempero dela está equilibrado ou não. Mas antes de eu comentar do tempero dela, eu quero trazer para vocês essa questão do equilíbrio. Porque esse foi um dos motivos que eu criei uma indústria de molhos e esse foi um dos motivos que meus molhos fizeram sucesso. Eu, na verdade, sempre que eu provava um molho, um produto, um tempero que eu comprava no mercado, eles eram desequilibrados. Ou o molho era muito ácido, ou era muito apimentado, ou era muito salgado, ou era muito doce. Não tinha equilíbrio. E isso sempre foi uma diretriz principal das minhas criações. Equilíbrio. Quando você tem sabores equilibrados, tudo fica mais saboroso, muito mais prazeroso. Você consegue perceber as notas, as nuances. Você consegue perceber a delicadeza do negócio. Por exemplo, o que eu sempre falo. Se você está numa reunião, conversando com um monte de gente, e tem alguém falando mais alto, alguém gritando mais alto, sempre tem numa conversa alguém que grita mais alto, você não vai escutar os outros conversando. Você só vai escutar aquela pessoa que quer falar mais alto que todo mundo. Então, a conversa não fica interessante, porque você só ouve aquela pessoa. Da mesma forma, é essa a interação dos ingredientes. Se eu tenho um tempero, ou se eu tenho algum elemento do paladar doce, salgado, ácido, enfim, e isso está desequilibrado, eu só vou perceber aquele sentido ali. Então, por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês fazerem uma prática na casa de vocês. peguem um pouco de acidez, um suco de limão ou vinagre, põe numa colher, pinga um limão numa colher e põe um alecrim, uma erva forte, um tempero mais forte. Pinga aqui. E prova. Vocês vão perceber que vocês quase não vão sentir o alecrim, mesmo o alecrim sendo muito poderoso, porque a acidez está muito pronunciada. Aí, depois vocês fazem, botam o limão, o alecrim, põe um pouco de açúcar e prova de novo. Por quê? O açúcar, ele vai equilibrar um pouco a percepção do ácido. Então, vai ficar menos ácido. Por que eu proponho essa experiência pra vocês? Pra vocês entenderem que, quando eu equilibro aquilo, eu consigo perceber muito mais o tempero ali presente. Então, pro nosso assunto, que é o tempero, o equilíbrio é a palavra-chave. Então, eu vou provar o tempero da Dulce e vou ver se está equilibrado. E vou contar pra vocês, vou tentar identificar as nuances. Estou aqui com o meu cafezinho amargo, sem açúcar. Hoje, eu não botei tempero justamente porque eu ia fazer essa degustação. Sempre que eu for degustar os meus temperos, né? Que é o primeiro passo da formação temperista. Eu tenho sempre um café amargo, sem açúcar. Tá bom? E é isso. Então, hoje esse assunto é importantíssimo, essa live é muito importante. Sobre equilíbrio, que é o que vai fazer a diferença no negócio de vocês e no tempero de vocês. Então, bom dia a todos, todo mundo que me deu bom dia. Coloca o like pra mim. Quem não apertou nesse coraçãozinho, aperta. Menos é mais é, na verdade, a frase que melhor se aplica pra esse equilíbrio, né? Eu vou dosando de pouco e provando até chegar no equilíbrio. A arte de temperar é a arte de combinar temperos de forma equilibrada. Tem temperos e sabores, né? E paladares, né? O doce, o salgado, entra dentro do processo. O ácido. Tem um pé de pimenta do reino, mas nunca deu pimenta. Tá faltando adubo. É um pé bem grande. Então, Fátima, eu não sei. Eu tô com uma mudinha pequena. A minha ainda não produziu, pode falar. Mas eu tenho uma muda ali que não se desenvolveu. Muitas vezes é falta de adubo. O lugar, não tem uma polinização, talvez. Bom dia, ansiosa pra começar as aulas. O temperos da Jéssica, a gente já começou semana passada. Você veio? É semana agora, anteontem, segunda, teve a primeira aula. E aí você tem o curso. Você já pode assistir o curso, tá, querida? O curso é gravado. Você assiste a hora que você quiser. Então, você tem acesso lá. Vê se você não recebeu no seu e-mail o acesso pra assistir as aulas. Você já pode assistir. E as aulas ao vivo comigo vão ser segunda-feiras. Vai ser segundas-feiras às oito horas da noite. A gente já fez uma na segunda agora. Foi uma aula de introdução, não teve conteúdo. E aí, na segunda que vem, a gente começa as aulas. Legal? Theo, fiz o desafio da geleia. Então, Rezende, você traz hoje. Hoje é o encerramento da live do desafio temperista do coentro. Coentro em preparações doces. Então, venha hoje. Eu não vou nem ler aqui. Eu quero que você me conte isso hoje. Venha conversar comigo ao vivo e me contar o seu desafio temperista, tá? A não ser que você não possa vir. Aí eu vou. Mas é isso. Venha hoje. Hoje, às oito horas, a gente tem a live do desafio temperista. Eu testei o feno grego na carne de porco. E aí, como é que ficou, Rose? Me conta. Bom dia pra todos nós. Sou temperado. Qualquer dificuldade. Então, se alguém não estiver conseguindo assistir o curso, não recebeu o link de acesso, o Igor tá aí pra atender vocês. Bom dia, Theo. Parabéns. Obrigado, Bruno. Eu agradeço. Fico feliz que você tá curtindo. Bom dia, César. Noêmia. Bom, vamos lá. Ah, Noêmia, verdade. A gente tem o nosso bate-papo aí. Homerito. Grande Homero. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou provar. Eu ganhei com muito carinho essa gentileza, esse mimo aqui, que é o tempero da Dulce, do sítio Terra Mãe. E ela falou, Theo, eu quero que você prova. Então, eu vou provar. E vamos ver se tá equilibrado. É uma pena elas serem sempre segunda-feira, um dia que eu trabalho até as nove. Tudo bem, assusta a gravação. Oíses. Então, a gente já tem esse costume de fazer segunda. Quem sabe a gente não marca um dia, um não na terça, né, Isa? Vou conversar com a galera lá, se pá, podemos mudar pra terça-feira também. Tá tudo certo. Vamos lá, vou provar. Então, primeira coisa. Como eu já disse pra vocês, a questão visual importa no produto, né? Quando eu recebo um produto, como é que eu aumento a minha percepção de valor? O jeito que ele tá me apresentado é o primeiro fato. Então, assim, é um vidro legal. O vidro tem um peso dentro dessa questão, né? Tem um peso, né? As pessoas gostam do vidro. O plástico, a gente acaba valorizando menos o plástico. O vidro é mais quente, tem mais calor, né? Então, assim, o vidro é mais valorizado. Já tem um design diferente, eu já gostei. O rótulo é simples, mas é charmoso, é delicado, né? Mais pra frente vai precisar botar um código de barra, mais informações aqui. Então, assim, quando o negócio for crescendo, vai precisar rotular mais. O que que eu falo, né? Tô fazendo uma avaliação de produto aqui ao vivo pra vocês, tá, pessoal? Isso tem muito valor. Então, vocês se liguem e prestem atenção. Então, esse vidro sextavado aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sextavado, ele é mais difícil de você rotular, que aí você vai ter que rotular aqui, vai ter que fazer rótulos que você vai ter que botar manualmente. Então, durante o crescimento da indústria, esse vidro acaba se tornando menos, mais dificultoso você trabalhar com ele, principalmente se você quiser rotular isso mecanicamente. Pra máquina rotular na frente e atrás, né? Porque você vai ter que fazer o rótulo que encaixa certinho, como ela fez aqui, né? Você vai ter mais, é mais cara uma máquina assim do que uma máquina que rotula vidros redondos. Então, isso é um ponto, tá bom? Mais uma vez, uma coisa. Quem quiser botar pergunta, ponha dentro do, 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 enfim, do balãozinho aqui, tá bom? O balãozinho com a interrogação. Então, o vidro é muito, muito, muito agradável. A tampa tem a cor do rótulo, né? Então, assim, bem, bem charmosa. Ela me mandou numa sacolinha de papel craft. Talvez, se tivesse um negocinho, um sisal enrolado, com algo aqui, um amarradinho, né? Isso tudo valoriza, aumenta a minha percepção de valor. Tá? Então, vamos lá. Então, aí eu vou, depois, mais pra frente, né? Colocar um lacre. Você compra lacres transparentes. Dá uma sensação de segurança pro cliente. Tá bom? Então, esse lacre ajuda o cliente a ver que não foi violado aquilo, dá uma sensação de segurança. Não é caro comprar esse lacre, é fácil. E com secador de cabelo, né? É um lacre termoincolível, que chama. Com secador de cabelo, a gente consegue aplicar isso. Eu vou, a gente vai gravar um módulo bônus pra vocês, que tá no curso. Onde eu vou ensinar todo esse processo de indústria pra vocês. Tá? Então, agora eu vou provar. Vamos lá, vou cheirar, vou provar. Então, o visual tá interessante. Vamos ver aqui, ó. Pera que meu nariz tá um pouco. Olha aí, ó. Aqui nos aromas, eu já consigo perceber o cominho. Vocês veem como o cominho é poderoso, né? Cominho bem presente. O alho dá pra sentir bem. O alho também, ele tem um potencial bem alto. Vou mexer, vou movimentar aqui pra liberar os aromas, né? Visualmente, já tô vendo alecrim, já tô vendo sálvia. O cominho é predominando no aroma aqui do tempero. Não sei pra que é, se ela tem uma finalidade pra usar esse tempero. Se é um tempero específico pra carne, alguma coisa. Dulce, se você tiver aí, você me conte, tá? O alho bem presente e o cominho. A princípio, os dois sabores que eu consigo. Limpo aqui, eu sempre posso limpar, né? Cheirando o café. Limpo minhas... Minhas vias aqui com o café. Vou provar agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Do que eu tô provando. É a questão do equilíbrio que a gente tá falando hoje. Então, por isso que o equilíbrio é fundamental. Ela tem bastante coisa, né? Vamos ver o que tem aqui. Não vou ler agora. Mas assim, o que eu percebo? Eu sinto uma picância. Deve ter uma páprica. Bela cor, né? Uma pimenta caiena, alguma coisa. Tem o alecrim que eu consigo ver. Eu já vi uma folha que parece sálvia. Só que, quem predomina aqui é o cominho e o alho, né? Então, assim... Mesmo colocando... Tá vendo? Mesmo colocando bastante gente que fala alto, né? Bastante tempero que tem uma certa expressão. São temperos fortes, de nível de óleo essencial alto. Quem tá predominando é o cominho. Eu não consigo perceber quase o alecrim. Eu consigo perceber o cominho e o alho. Porque o alho também, quando eu mastigo, é aquela explosão. Ela botou o alho desidratado. Tem o alho desidratado. Tá bem interessante. É uma mistura que tem muito potencial. Mas, eu diminuí o cominho. O cominho aqui tá muito marcante. E aí, o alho tá em lâmina. Talvez... Não sei pra qual preparação é o alho em lâmina. Mas, Dulce, eu colocaria o alho... O alho talvez em pó. Tá? Eu gostei até de morder o alho. Mas... Mas aí, talvez um alho fresco do que ele seco, né? Então... Eu acho que... Vamos lá. Deixa eu provar mais um pouco. Aqui tem o alecrim, ó. Olha lá. Várias ervas aí. Não sei se dá pra ver. Mas, enfim. Eu sinto a picância. A picância tá interessante. Tá prazerosa. Não tá forte. Pra um tempero... Vai, por exemplo, uma carne... Imagina que seja pra uma carne, né? Eu usaria isso aqui numa carne vermelha. Numa carne de porco. Tá? Mesmo mordendo o alecrim. O cominho toma conta. Agora, assim... Eu consegui sentir um pouquinho do floral do alecrim. Só que na hora que eu for temperar essa carne... Esses temperos não vão aparecer. Aí que eu falo a questão do equilíbrio, né? Da... 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 Da importância da dosagem. Por quê? Agora eu percebi o alecrim, porque botou inteiro o alecrim e o cominho em pó. O cominho, ele é bem... Bem chatinho de se trabalhar, né? Porque ele é muito forte. É a especiaria... Uma das especiarias mais poderosas que tem. Deixa eu ver o que é isso aqui. Uma pimenta. A pimenta desidratada. Enfim. Então... Vamos ver o que tem. Alho, ervas finas, salsa desidratada, curry, pimenta, cominho, limão pepper, açafrão, corante, noz moscada, páprica doce, defumada, mais cominho. Um cominho duas vezes, chimichurro e manjericão. E aí o que que eu falo? Uma opinião minha. É muita informação. Aí é que não tá sendo aplicado, menos é mais. Lógico que a Dulce, ela entrou pra essa turma agora, né? Eu acho. Acho que não sei se ela dá seis ou dez. Mas ficou muita informação, Dulce. Eu diminuiria pela metade esse tanto de coisa. Colocaria três, quatro, cinco temperos aqui no máximo. Tem muita mistura de tempero. Então, por exemplo, o curry. Normalmente os curries tem cominho. Aí já tem pimenta cominho. Que é aquela pimenta do reino com cominho. Tem o lemon pepper também uma mistura. Tem açafrão, tem corante. Por que que botou o corante? Não entendi. Aí tem a páprica, que já dá cor. Então não precisaria ou um ou outro. Páprica doce ou defumada. Também não entendi. Mais cominho. O chimichurri, que já é uma mistura. E o manjericão. As ervas finas também é uma mistura. Muita coisa, muita informação. E de tudo eu só percebo o cominho. Então assim, colocaria numa carne. Daria, está interessante assim. Acho que daria um temperinho interessante. Mas é muita informação. Eu não consigo perceber. O interessante de eu criar um produto é que quem estiver comendo, consiga perceber de certa forma, uma forma suave, equilibrada, consiga perceber as nuances ali presentes. Ah, poxa, aqui tem, ó. Tem um floral, tem um amadeirado, tem um refrescante, tem o toquezinho do cominho. Só que assim, né? Desde o momento que eu cheirei, o cheiro que veio foi o cominho. Eu não consigo perceber ervas finas, eu não consigo perceber. Aí você está gastando o tempero, só para colocar por colocar, e eu não estou conseguindo perceber isso. Virou uma bagunça, muita informação. É como se eu estivesse numa conversa e todo mundo falando ao mesmo tempo. Um monte de gente falando. Eu não estou entendendo nada. É isso que acontece. Então assim, cada um tem que falar no seu tom, no seu momento. Eu consigo entender todo mundo que está conversando. Então assim, aqui nesse caso, pessoal, dulce, na verdade, não está o equilíbrio que nós temperistas buscamos. Mais uma vez. Ó, só vem o cominho. O cominho aqui gritando, né? Consigo perceber umas notas da páprica. Às vezes que eu mordo o alecrim, o alecrim vem. O alho também bem presente, né? Porque está em pedaços grandes e eu mordo. O sal está no ponto. Eu acho que com o tempero o sal está no ponto. Mas você tem que avisar. Então está aqui. Sal rosa. Também não vejo necessidade de usar sal rosa, tá? Sal rosa não valoriza o seu produto. Se você fosse vender o sal rosa puro, tudo bem. Agora, botar que você vende um tempero com sal rosa, eu não acho que você vai gastar mais por um produto que é difícil a gente conseguir sal rosa de verdade. porque o pessoal gerou um movimento há um tempo atrás do sal rosa. A indústria do sal rosa pagou uns artistas aí para vir com essa questão do sal rosa como algo que é melhor para a saúde e tal. Só que o sal rosa que tem micronutrientes que são benéficos para a saúde, isso é muito pouquinho. Você tem que consumir muito sal para aquilo influenciar na sua saúde diária. É um sal caríssimo. É lá do Himalaia porque tem micronutrientes que são resquícios de coisa vulcânica, um negócio assim. E o sal rosa que a gente compra é um sal da Bolívia que é pintado de rosa. É corante. Então, assim, eu acho que não tem por que usar sal rosa porque o pessoal te vende mais caro. Talvez o seu cliente não valorize. Então, assim, eu acho que não tem necessidade. Mas está interessante, tem muito potencial. Só que eu acho que está confuso. É muita informação, muita coisa. Não precisa erva fina, mais o limão pepper, mais o cominho e pimenta, mais o cominho, mais o safrão, entendeu? Muita coisa. A noz moscada nem sente cheiro, nem percebi. Erva fina, eu só percebi o alecrim. A salsa desidratada, então, não tem necessidade de fazer um tempero com salsa desidratada. A não ser que você vá fazer o chimichurri. Porque a salsa desidratada não tem sabor. Para que a salsa? Eu não colocaria a salsa desidratada também. Estou só aumentando o meu custo por produtos que não fazem sentido. Então, salsa é uma erva de decoração. A não ser que eu faça um tempero como um chimichurri, que é a base de salsa, aí tudo bem. A não ser que eu queira dar cor, por exemplo, num molho, uma cor verde, ou dar mais volume de massa aqui. Então, a salsa aqui dentro também se perdeu. O limão pepper eu não percebo. Não vejo necessidade de corante. E o manjericão também, enfim, todo o resto sumiu. Então, a apresentação está linda. Eu acho que falta buscar o equilíbrio, tá, querido? Vamos lá. Então, aqui, eu vou ler as perguntas de vocês aqui. Só vou ler o comentário. O Emerson falou que esse tipo de vidro para comércio é ruim, para atilhar espaço. Como a geleza da Kinsberg, para a produção artesanal funciona, e traz valor, pois é diferenciado. Então, tem essa questão também. Quando a gente vai pensar em indústria, em crescimento, esses potinhos, assim, que tem essas quinas, assim, é difícil de você conseguir arrumar certinho a sua prateleira. Então, os meus na indústria eram redondos, e eles se arrumavam, mas se fosse quadradinho, até melhor. Organiza melhor na prateleira, enfim. Isso aqui ocupa muito espaço, e espaço em comércio é algo que é muito caro. Você conseguiu um espaço difícil. Então, quanto menos espaço ocupar, mais fácil você consegue ter mais produto seu ali. Muito bom, Romero. Boa colocação. Romero, e tu trabalhou com a gente no início da Master Gourmet, né, Romero? Aí, ó, meu celular doido. Enfim, vamos lá. Vamos ver o que o pessoal colocou aqui. O celular está doido, tá? Vocês não ligam, não. Vamos ver as perguntas. Bom dia, parabéns. Tem que ver se o primeiro do Renan precisa de outras áreas para polimerização. Boa, seu Celso. Também tem isso, né? Você tem, muitas vezes, precisa de algum polinizador, né, que você não tem na sua área. Bom dia. Para começar um negócio bem de início, posso começar com embalagens plásticas, uns produtos para vender em feiras, para os amigos, porque estou querendo ou não, esses potes encarecem um pouco. Sim, claro, Vânia. Na verdade, é o ideal. Começa menorzinho, com um potinho mais fácil de achar, né, o que você conseguir encontrar para testar o seu produto, para testar a sua ideia, né? As pessoas vão vendo, vão provando, vão conhecendo, aí o negócio vai crescendo, tá? Mas, até lá, você pode ir colocando, tem saquinho, fechando com uma, compra uma seladora, ou faz um... Enfim, inventa algo aí, né, e não tem isso. Eu acho que a ideia é você testar o seu produto, depois você vem com a ideia. Theo, isso também não tem a ver com o gosto do temperista? Como equilibrar isso? Não com o meu gosto, mas sim com o gosto do meu... Não, a gente não deve se preocupar com o gosto do cliente, porque você nunca vai agradar o cliente. Você tem que se preocupar em entregar a sua melhor expressão, a sua melhor... Não tem problema ela vender isso aqui. Está lindo, sabe? Eu só estou dando a minha opinião. Eu acho que de tudo que colocou é muita informação e só sentiu o cominho, né? Então, essa é a arte de temperar. Eu posso colocar todos esses temperos aqui no mesmo preparo. Não tem limite. Para quantos eu vou colocar? Só que também não tem necessidade eu colocar temperos que não vão aparecer, porque só estão ali para cumprir tabela, vamos dizer assim, né? Então, não precisa. O meu custo aumenta e aquilo não vai fazer sentido na minha preparação. Então, já conhecendo, eu vou botar isso no preparo, eu vou sentir o alho, a picância, a páprica, que tem bastante, o cominho e o alecrim, às vezes, sabe? Mas não ficou... Não tem muita coisa, né? Quer dizer, não faz sentido ter muita coisa. Aí não está equilibrado. Vamos lá. Débora segue ele, são muitos ditos, ele é bem experiente do dominar de temperar. Que bom. Muito bom, Marcelo, grato. Então, vamos lá. Para que tirar nutrientes do sal? Acho desnecessário. Como assim tirar nutrientes do sal? Delícias da Rosa? Na verdade, é assim, ó. Ah, tá, você está falando do sal rosa, né? Então, houve um movimento da indústria e aí, assim, a gente, a gente, pessoal, vou explicar uma coisa para vocês, a indústria é muito malvada. Ela induz a gente a achar que aquilo é um negócio. E o que eles fizeram? A indústria veio o pessoal trazendo o sal rosa e aí o que eles fizeram? Eles pagaram artistas para falar do sal rosa e aí eles pagaram matérias em revista e aí acaba induzindo a gente a achar que aquilo é o... E aí tem gente que briga, né? Que fica, leva aquilo até como uma religião, né? Então, é isso. Cada um, cada um. Mas só que tem que se informar. O sal rosa de verdade do Himalaya com micronutrientes que realmente são um benéfico para a sua saúde, mas que no final das contas você tem que comer muito para aquilo interferir, né? Ele é muito caro. É caríssimo. Aí você compra o sal rosa lá na sua... Achando que você está abalando e aquele sal rosa não tem fundamento. Ele é corante puro. Então, assim, não tem. Acaba que você está levando corante para dentro da sua casa. E o sal marinho, sim. O melhor mesmo é o sal marinho. É o sal marinho verdadeiro. O sal marinho mesmo é o melhor que tem. E pronto. Não tiver no termos de alimento. Pô, é isso aí. Também acho. Como fazer limão pepper caseiro? Então, tem um vídeo da Márcia falando do dela. Tem um vídeo no Insta. Depois você dá uma olhada aí, Eliane. Mas é raspa de limão, de limão, de casca de limão, pimenta do reino e sal. Aí você dá uma olhada, limão pepper. Bom, aqui no Nordeste, o senhor não usa tempero baiano. Eu fui acrescentar mais outras. Não deu certo. Meu feijão saiu horrível. O Dona Aracito é a questão do equilíbrio. Menos é mais. O tempero baiano já tem muita informação. Aí você não precisa botar outras coisas. Ou você bota, por exemplo, o cominho, a pimenta do reino, o louro. Não precisa já colocar que nem aqui. Eu pego uma mistura de tempero e coloco mais outros temperos. Aí eu mato essa mistura. Essa mistura já é feita por alguém que já achou certo aquilo. Eu não sou muito fã de tempero baiano. Mas se você já vai usar o tempero baiano, que é uma mistura de tempero, não precisa botar mais informação ali. É que nem aqui no tempero da Dulce. Além do curry, que é uma mistura de tempero, tem várias misturas de temperos aqui junto. Aí vira muita coisa. Tem ervas finas, que é uma mistura de tempero. Tem o curry, que é uma mistura de tempero. Tem o cominho com pimenta do reino, que já é uma mistura. Lemon pepper, que é uma mistura. Chimichur, que é uma mistura. Então, assim, é muita coisa. Muita informação. Não tem por que tanto. Ah, legal. Não sei se a Dulce... É você a Dulce que me mandou. Mas... Qual o sal que você indica? Sal marinho seria o melhor para o uso, tá? Sal marinho mesmo. Tem esse sal que a gente compra no mercado. Todos eles são marinhos. Só que esse sal que você compra no mercado baratinho, ele é um sal lavado. Então, você tira os nutrientes dele para ficar bem branquinho. E ele é acrescentado um monte de anti-umectante. Então, tem hidróxido de alumínio, um monte de coisa lá. Então, nesse caso, não precisaria nada desses misturas de gel. Só os temperos. Eu faria assim. Eu não colocaria misturas de ervas junto com outros temperos. A mistura de ervas, de temperos, já é pensada para ter aquela informação. O curry, a erva fina, já é pensada para te dar uma informação. Aí você vai e mistura tudo isso. Aí fica muita confusão, entendeu? E aí acaba que acontece isso. Eu tenho um tempero muito complexo, com um monte de coisa. E eu só sinto o cominho e a páprica e o alho. Nem o alecrim, que é forte, eu consigo, porque o alecrim aqui, pelo que eu vi, está dentro das ervas finas. Então, assim, e ele ainda é o que mais aparece. Por exemplo, o manjericão, eu nem senti. Aquele amarelo do limão pepper seria açafrão. Então, aquele amarelo do limão pepper é corante que eles põem. Esse limão pepper que vocês compram é todo feito industrialmente. O limão é essência, não tem a casca. Aquele amarelo é corante. Então, assim, não tem uma construção, né? Então, é confuso. Aí a Dulce aí. Dulce, eu estou falando do seu tempero. Se você quiser, eu falo de novo. Ou depois eu te falo no privado, como tem um que parece que tem alho e cebola desidratado. É, então, aqui tem bastante. Qual o melhor tempero para fazer carne assada? E, Eleni. Eleni, na verdade, tem o melhor tempero para você. Aí, ó. Dulce, então, vamos lá. Eu vou aproveitar que você está aqui. Não sei que hora que você chegou. Se você entrou agora. Eu vou falar, então, para você aqui do que eu achei, tá? Muita informação, tá, querida? O tema da nossa live hoje é equilíbrio. Então, eu resolvi fazer essa degustação hoje para mostrar sobre essa questão do equilíbrio. Tem muita informação, tá? Eu só consigo sentir o cominho. O cominho predominou, tomou conta, tá? E aí você tem... Por quê? Porque você colocou o curry, que geralmente tem cominho. Você colocou pimenta e cominho e colocou mais cominho. Então, o cominho é muito marcante. Eu consigo perceber o alho quando eu mastigo, o alecrim bem pouco e a páprica. De resto, todo esse resto aqui, ervas finas, salsa desidratada, não justifica botar salsa, a não ser que seja para dar volume, tá? Porque salsa desidratada não tem sabor de nada. A salsa já tem um potencial aromático mais fraco. Quando eu seco ela, ela meio que some. A não ser que seja para dar volume, baratear o meu tempero, tudo bem. Mas não tem sentido usar salsa. Não sinto noz moscada, não sinto limão pepper, não sinto o curry. Então, assim, quando eu tenho misturas de temperos, já ervas finas, curry, limão pepper, pimenta e cominho, chimichurri, são misturas de temperos. E aí eles já são pensados aquilo ali para te dar uma informação. Quando eu misturo mais coisa nisso, já misturo mais misturas juntas, liga muita confusão, tá, Dulce? Então, eu repensaria essa questão da informação. Eu provando aqui, eu só senti o cominho. Então, assim, tá tudo bem, tá, pessoal? Essa é a minha sugestão, tá, Dulce? Agora, tem muito potencial, a embalagem tá linda, que eu falei, o rótulo, tá massa. Então, assiste depois o começo da live. Esse vidro sextavado tá muito charmoso. Você pode só ter um problema mais pra frente, quando você for crescer, se tiver que rotular, numa rotuladeira, esse vidro sextavado não é tão fácil de trabalhar com ele. Mas o vidro dá muita potência, né, dá muita... Só que eu achei, dá a percepção de valor bacana. Só que eu achei que, eu achei o produto, falta o equilíbrio. Menos é mais, não esqueça disso. Tem muita informação, muita coisa que talvez encarece meu produto, mas eu não consigo perceber essas informações. Então, não tem sentido eu usar um monte de tempero num negócio e que ele não é percebido, né? Então, o cominho aqui tá bem gritando. Tá bom, pessoal? Eu vou ler umas... Tá bom, querida? Eu fiquei muito feliz. Depois, se quiser me mandar mais, quem quiser me mandar os temperos pra fazer degustação, entendam que essa degustação é importante eu mostrar pra vocês, pra vocês entenderem. Duz, também não colocaria o alho em lâmina. Ou colocaria, né? Se for pra fazer a marinada, ele fica bom. Colocaria, talvez, ele em pó, ou ele em flocos, talvez. Ou em lâmina, quando eu mordi, ele ficou bem forte. Mas não tem problema. Esse aqui, acho que é o de menos. Eu acho que é só a questão de, tipo, diminuir bastante. Se eu fosse, eu colocaria, por exemplo, aqui. O que pra mim isso fez sentido? Se fosse um tempero com uma carne. Eu colocaria páprica, eu colocaria o cominho, colocaria o sal, colocaria o alho, colocaria a pimenta do reino, colocaria... Talvez a noz moscada, acho que não entra aqui. Ou um pouquinho mais forte. Mas não vejo necessidade de chimichurri, de limon pepper, não vejo necessidade de ervas finas. Ou você coloca o alecrim separado, porque eu só percebi o alecrim das ervas finas, né? Não vejo necessidade de corante, porque já a pápria já tem cor. O açafrão também não fez sentido nenhum aqui, porque a pápria dominou, tá? Então é isso. Tá bom? Tá lindo, o caminho tá muito massa. Mas eu acho que agora que você tá no... Não sei de quando você é aluna do curso. Mas eu acho que é isso. Tem que diminuir um pouco que vai reduzir até seu custo. Vamos ler, ver umas... Ele tá todo embolado, folhinha murchando. Tô com o pé de alecrim, ele tá todo embolando, folhinha murchando. Então, Cris, você tem que dar uma pesquisada na internet. Pode ser excesso de água, falta de sol. Difícil dar parasita, dar bicho no alecrim. Alecrim muito aromático, né? Então deve ser ou falta de sol ou muita água. Não sei, eu não... Enfim, vamos lá. Vamos ler aqui umas dúvidas. Como fazer um bechamel pra colocar em frango desfiado? Ô, Cris, a técnica do bechamel tem um vídeo nos destaques dos stories que eu ensino a fazer o bechamel clássico, tá? Então, o segredo do bechamel é o roux. Tem que saber fazer um bom roux. Esse negócio de fazer bechamel com maisena, não vira, tá? Então dá uma olhada nos destaques dos stories que você vai aprender. O que é ácido cítrico e como comprar? O ácido cítrico, ele é um... É o ácido do limão, suco de limão desidratado, sintetizado em laboratório. É o único conservante que eu uso nos meus produtos. Nos meus molhos. Que ele é um antioxidante. Ele diminui a mudança de cor, né? Que geralmente, por exemplo, é geleia ou molhos que pegam contato com o ar. Onde se você não dá o vácuo certo, ele fica uma coloração mais escura. Ele rancifica os olhos. Então, ele diminui isso, né? É um aumentador de acidez e um antioxidante. Eu me perigo na hora de preparação, cara. Você é de onde? Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso. Eu sou carioca, mas moro aqui. É muito grande. Você é de sol. Regar no máximo duas vezes por semana. É isso aí. Muito bom, Francisco. Então, o alecrim não pode regar muito e tem que pegar sol, tá? Vamos lá. Mais aqui. O que contém o limão pepper? O jaciar, então, eu já falei. O limão pepper, o industrializado é a essência de limão, é sal, é corante e é pimenta, né? O limão pepper que a Márcia fez, que eu adorei, que algumas pessoas fazem, é raspa da casca de limão, sal e limita do reino. É limão pepper, né? Primeiro, tem que definir qual o uso e depois fazer o tempero. Eu recomendo. Você tem que saber para qual uso você vai direcionar esse tempero. Para você até trabalhar os sabores que remetem mais a isso. Por exemplo, se eu for fazer um tempero para cremes, por exemplo, para queijos e molhos cremosos, eu vou tendenciar a puxar temperos amanteigados. Então, assim, dentro do método temperista de combinar os temperos, é isso. Primeiro, eu penso para o que eu vou usar. Esse tempero é para quê? Então, também sentir falta de um direcionamento, tá, Dulce? Para que é esse tempero? Você me recomenda usar em quê? Em tudo? Esse tempero eu posso usar no feijão. Eu usaria esse tempero aqui no meu feijão, num refogado de legumes, talvez, e principalmente numa carne cozida, uma carne de panela, tá? Ou numa marinada. Eu usaria, tranquilamente. Eu também vi aqui uns negocinhos, parece gergelim, mas eu não, enfim, não consigo entender. Vi também esse pimentão desidratado é do chimichurri, né? Bom, então, mas é isso. Eu penso no que eu quero e eu direciono os sabores para aquilo. Eu vou fazer um tempero para carne de porco, porque carne de porco é mais adocicada, mais delicada. Eu vou puxar, por exemplo, temperos mais adocicados. Então, eu gosto de usar na carne de porco o alecrim, tem o floral, o zimbro, interessante o próprio cominho, mas o cominho eu prefiro usar em carne de vaca. Então, assim, eu vou direcionando para aquilo que eu quero, tá? Vamos lá. O Dani falou... O ácido cítrico e o bicarbonato tem a mesma finalidade do preparo? Não, é a finalidade contrária. O bicarbonato é uma base. O ácido é um ácido. Na verdade, o bicarbonato anula o ácido cítrico. Eles são contrários, tá? O bicarbonato é quando eu quero diminuir a acidez de algo, eu posso botar um pouco de bicarbonato. Eu prefiro botar açúcar, mas você pode. Tem gente que bota bicarbonato, por exemplo, em molho de tomate. E o ácido cítrico é para aumentar a acidez, aumenta a conservação, um monte de coisa, tá bom? Vamos lá. Sal grosso moído em casa é melhor? Eu gosto de usar o sal grosso nos meus preparos. Eu gosto de usar, na verdade, o sal de parrilha, que é um sal médio. Então, se você não tem acesso ao sal de parrilha, você pode comprar o sal grosso e triturar ele e quebrar em grãos menores. Qual que é a diferença do sal fino, sal grosso e sal de parrilha? Quanto mais fino é o grão, mais rápido ele penetra no seu alimento. Então, a absorção do alimento de sal é mais rápida, mais forte. Se o grão é médio, ele vai absorver mais lento. Se o grão é grande, o sal grosso, ele absorve mais lento. Por isso que a carne de churrasco grande, temperada com sal grosso, eu posso passar um tempo antes e deixá-la pegar um pouco aquele tempero. As flores comestíveis são algo que equilibra sabor? Não, flores comestíveis influenciam muito pouco no sabor. É mais na questão visual mesmo. Vamos lá, o que mais aqui? É importante colocar na embalagem quais os preparos do tempero indicado? É, já disse. Eu acho que é importante. Quanto mais informação você puder dar para o seu cliente de uso, como é que ele usa isso aqui? Porque, por exemplo, se eu pego esse tempero, eu fico perdido. Para que eu uso isso? Como é que eu uso isso aqui? Então, assim, isso é uma coisa que eu fui evoluindo nos meus molhos. Quanto mais informação você puder dar para o cliente, mais valor tem o seu produto. Mais fácil ele vai usar. Então, muitos dos meus molhos, eu botava os nomes diferentes e o cara falava, mas eu uso com o que isso aqui? Aí, na dúvida, o cara não compra, entendeu? Então, tem que ter isso aí. Eu tenho que saber para que eu vou usar. Tá jóia? Vamos lá. Eu só uso sal de cura. Sal de curral. O sal de curral que ele fala é o sal boiadeiro, né? A gente usa bastante. O meu eu pego vários tipos de limão, ralo a casca, desgratar, acrescento pimenta, cominho, sal rosa. É legal. Você gosta bastante de cominho, né, Dulce? É isso aí. Tem que tomar cuidado só com o cominho, tá? O cominho está tomando conta aqui do tempero. Então, assim, muitas vezes, quando a gente faz um tempero, a gente está passando a nossa experiência para o cliente. Só que eu tenho que entender que o excesso também pode ser prejudicado. Eu posso gostar muito de cominho. E aí, se eu fizer um tempero muito forte no cominho, eu vou atender só aqueles que gostam de cominho. Se eu botar o cominho mais equilibrado, eu atendo um número maior de pessoas. Tá bom? Mas também não tem que me preocupar em agradar todo mundo, não. Eu tenho que fazer o que é bom para mim. Eu entregar a minha melhor experiência. Tá? Vamos lá aqui, ó. O que mais? É importante escrever, sim. As sementes dos meus pés de coentro são bem pequenas. Será que é um outro tipo de coentro? Não, na verdade, a semente de coentro é pequena mesmo. Tá? Vamos lá. Onde compra os quadrados? Cara, você tem que pesquisar. Tem muito lugar, tem muita indústria que faz, muita gente que vende, tem que pesquisar bastante. O Google, cara. O Google te mostra tudo. Pesquisa lá vidros. Quando vai abrir Vargas no curso? Agora só. A gente fechou agora a última turma, né? Semana passada. Agora só daqui a uns meses aí, não sei. Theo, você tem o que, Celso? Não sei. Vamos lá. Então pesquisa no Google. Pesquisa no Google, que o Google te dá tudo. Se vocês quiserem, fuça mesmo. Liga para a galera. Theo, você vai ensinar mortadela de frango com beterraba? Não, não vou ensinar mortadela de frango com beterraba. Na verdade, mortadela de frango com beterraba, quem fez foi a minha aluna. E ela falou para a gente na live dela lá. Na live do Desafio Temperista. Mas eu não vou ensinar, não. O que em molhos para lasanha? Depende, Hanna. Qual o tipo de molho? Pessoal, é muito relativo. Vocês me perguntarem. O tempero para molho, qual o melhor tempero para massa? Qual o tempero para... Na verdade, vocês têm que aprender a dominar os temperos para vocês. Vocês identificarem o que for melhor para vocês. Porque muitas vezes eu posso falar para vocês que o melhor para um molho é, sei lá, cominho e você não gosta de cominho. Então é a sua experiência. E aí para isso, vocês têm que aprender a dominar o tempero. E não ficar preso no tempero. Não ficar preso na sugestão de alguém, entendeu? Mas depende do molho. Eu posso dar a minha sugestão se você me disser qual o molho. Eu fui comprar, o vendedor falou que não era... Que não era para... Não entendi, Joana. O que o ácido cítrico é onde comprar, já falei. Esses temperos preparados são de casa para cocção longa? Sim. Agora é isso que está o negócio, né? Por exemplo, aqui tem vários temperos fortes. Alecrim está inteiro. O alho está em lâmina. Vamos ser muito bons para ter uma cocção longa, para temperar e depois cozinhar. O cominho vai... Só que aí o que acontece? Há muitos desses temperos que estão aqui, que são fraquinhos, vão sumir. A salsa vai desaparecer, né? As nozes moscadas nem estão aparecendo. O manjericão vai desaparecer. Então, se for um tempero para uma carne de panela, por exemplo, eu usaria temperos de potencial mais alto e aí eu dosaria no equilibrado, no feijão, por exemplo, para o negócio ficar interessante. Alguma sugestão do tempero para o melete que fica bom? Eu gosto de rondache e cebolinha. Adoro. Rondache e cebolinha. Vamos ver aqui mais. Espera aí, que eu estou respondendo aqui, galera. Deixa eu ver aqui. O meu celular fica doidinho. O meu celular é doido. Olha lá, doidinho, doidinho. Começou. Oh, meu Deus do céu. Eu vou comprar um celular novo semana que vem, tá? Que aí eu já libero o meu... Libero o meu... Olha lá. Ele está doidinho, doidinho, doidinho. O celular é doido. Vamos ver se eu consigo ler aqui mais as perguntas. Deixa eu ver aqui, galera. Porque esse celular, às vezes, ele dá esse bug do milênio aí. Aí fica doido. Onde compro páprica verdadeira? O Hanna, é difícil você achar páprica espanhola. Geralmente, ela vem numa latinha, assim. É caríssimo. A páprica que a gente compra aqui no Brasil, geralmente, tudo misturada. É um problema isso aí, viu? A páprica boa mesmo. Você tem que ver a cor. Você tem que encherar ela. Deixa eu ver aqui. Travou tudo o meu negócio. Enfim, pessoal. Estamos falando... A gente acabou não falando mais do equilíbrio, mas o importante da nossa live é isso. Sempre que eu for pensar em criar algo, eu falo duas palavras... Uma frase e uma palavra é importante para vocês terem na mente. Escrever na cozinha de vocês, no laboratório temperista, meus alunos, e coloca lá, na parede. Escreve na parede. Menos é mais e equilíbrio é a chave. São duas frases, né? Menos é mais, equilíbrio é a chave. Por quê? Menos é mais. Eu não preciso ter tanta informação. Não precisa ter tanta informação. Para quem coloca muita informação não tem necessidade. e na hora que eu for dosar, o menos é mais. Se eu não tiver o acesso à tabela, o material, para quem não é meu aluno ainda, pode usar o menos é mais. Vai botando de pouco, vai provando, até chegar num ponto que vocês acham interessante. Entendeu? Porque assim, isso fica muita coisa, que nem eu estava comentando aqui. Está muito interessante, só que sim, tem muita informação. Demais da conta. É muita coisa. Confunde. Em vez de descomplicar, confunde. Porque o tempero é para facilitar a vida das pessoas, para ter uma comida mais saborosa. Muitas vezes eu não tenho tempo, ou eu não tenho a prática, eu não sei combinar tempero com os temperistas. Os temperistas vendem tempero para vocês que não sabem. E esse é o bonito do negócio. Tem muita gente que não gosta de cozinhar, ou não sabe, ou não quer aprender, e a gente ganha dinheiro com isso. Só que aí, se eu proporciono um tempero muito, cheio de informação, eu acabo com esse tempero, ele se torna meio confuso, né? Deixa eu... Travou, meu senhor. Eu vou fechar aqui. Vai pra...